Quanto sinto em dizer-te, que me podes desprezar Logo, logo, sei que devo deixar-te, já não posso mais sonhar Você fica tão calada, não sei mais o que fazer Se te sentes por minha culpa desprezada, sei que não terei perdão Você deve compreender-me, se eu quis sonhar Foi você quem teve a ideia de querer-me Isso eu quero esquecer Para que pedir carinho Que não vale mais Pois o meu destino está tão marcado A minha vida, outra vida Um amor de verdade Te asseguro, nesta noite Voltarei para quem amo Sei também que não é hora, nem é fácil Mas perdão, te pedirei Nós sabemos que num instante Nosso amor se acabou E compreendes que o mais importante É o verdadeiro amor Você deve compreender-me Se eu quis sonhar Foi você quem teve a ideia de querer-me Isso eu quero esquecer Para que pedir carinho Que não vale mais Pois o meu destino está tão marcado A minha vida, outra vida Um amor de verdade Te asseguro, nesta noite Te asseguro, nesta noite Voltarei para quem amo Sei também que não é hora, nem é fácil Mas perdão, te pedirei Nós sabemos que num instante Nosso amor se acabou E compreendes que o mais importante É o verdadeiro amor Você deve compreender-me Se eu quis sonhar Foi você quem teve a ideia de querer-me Isso eu quero esquecer Para que pedir carinho Que não vale mais